Vereadores do bloco parlamentar PSDB, PMDB, DEM, PPS e PDT falam a partir deste momento. Primeiro, ao fazer o seu pronunciamento, é o vereador Marcos da Rosa. Senhor presidente, vereador Vanderlei de Oliveira, vereador Beto Trebes, vice-presidente, senhores vereadores, também a todos os que nos assistem aqui presentes e através da TV Legislativa ou da internet, muito boa tarde. Eu gostaria primeiro de enaltecer a atitude do nosso prefeito municipal e dizer que eu não esperava outra atitude dele com relação a esse impasse, com relação à bandeira. Portanto, sem nenhum ônus para o município, a bandeira foi devolvida e o poder público municipal não pagou um centavo por ela. Meus parabéns, prefeito Napoleão, não esperava outra atitude de vossa excelência. Ainda nessa linha, eu quero elogiar também algumas outras ações do Poder Executivo, do nosso prefeito Napoleão, do nosso vice-prefeito Jovino e de toda a sua equipe de governo. O prefeito anuncia pavimentação de cinco ruas. Mesmo com tantas dificuldades, especialmente na área financeira, nosso município tem se desdobrado, as políticas públicas têm sido desenvolvidas e nós teremos, então, foram anunciadas aí a pavimentação de cinco ruas. Então, a população poderá, inclusive, acompanhar, poderá acompanhar no site da Prefeitura o ranking dessas ruas que serão pavimentadas. Juntamente com isso, eu quero dizer também do lançamento do programa Pavimentação. A comunidade brumenauense já há muito tempo ansiava por um projeto como esse. Por quê? Porque todos nós sabemos que foi motivo de muitos impasses, de muitos maus entendidos. E hoje nós vamos ter a possibilidade de ter no site da Prefeitura, vereador presidente, no site da Prefeitura e disponível a todo cidadão que quiser ir até a Secretaria de Obras, vereador Adriano. Nossa Excelência vai poder acompanhar na Secretaria de Obras as ruas lá do bairro da Velha, de acordo com a listagem, de acordo com a ordem de chegada, de acordo com aquela comissão de moradores que tiver primeiro se apresentado, alcançado 80% do montante necessário financeiro para poder fazer a pavimentação da sua rua. Isso é muito importante, muito importante. E aí nós não vamos precisar, a população, a cidade não vai precisar sofrer, ser reincidente em algumas questões que ainda continua como um impasse e precisa ser esclarecida. Precisa ser esclarecida. Além disso, com muita alegria, nós estivemos em algumas inaugurações de ESFs. E eu quero aqui destacar, porque enquanto nós enfrentamos tantas dificuldades na área da saúde no nosso país, e aqui eu não vou entrar no mérito da questão, se é falta de repasse deste ou daquele, se é falta de gestão, eu não vou entrar nesse detalhe. O que é fato é que nós vivemos um momento difícil na área da saúde no nosso país. Isso é visível, é público notório. Mas a Prefeitura de Bumenau tem trabalhado para mudar esta estatística. E nós podemos ver, vereador Adriano Pereira, se não me engano o senhor estava representado até mesmo lá no Franz Voles, no ESF Martin Voles, e nós tivemos a inauguração, nós tivemos a inauguração, o vereador Ivan, o vereador Inês Mantal estava lá conosco, prefeito municipal, vereador, na verdade o vice-prefeito Jovino Cardoso e muitos outros vereadores estavam lá representados. um ESF, um prédio muito bonito, totalmente equipado, com equipe, com médico que vai estar lá à disposição da comunidade lá na região do Franz Voles. Então, meus parabéns à secretária de saúde, ao prefeito Napoleão e principalmente aos moradores, principalmente aos moradores da região do Franz Voles. Concedo a parte ao vereador Adriano Pereira. O senhor nos reparto, vereador Adriano Pereira. Bom, quero parabenizar o seu pronunciamento e acrescentar duas questões também ao seu pronunciamento, vereador Marcos. Uma também aqui, parabenizar o prefeito Napoleão, pela coletiva que a gente soube agora há pouco que foi dada com relação à bandeira. A gente lamenta que levou tantos dias e foi um desgaste desnecessário, poderia, quem sabe, um pouco antes já ter tomado essa decisão, mais antes tarde do que nunca, era isso que eu havia, inclusive, sugerido em uma das sessões aqui, que se devolvesse essa bandeira e esse dinheiro voltasse aos caixas da prefeitura, ainda se não tivesse pago, para aplicar em uma área mais propícia. E ainda com relação ao programa de pavimentação, também parabenizar, tenho certeza que agora, de forma transparente, diferente do que acontecer em uma situação do Prefeito João Paulo, realmente vai ficar muito melhor para acompanhar. Agora, quero realmente fazer o pedido, que se busque correr contra o tempo, porque 129 ruas ali apresentadas, é claro que nem todas as 129 têm os 100%, mas muito mais de 30 têm, 5 ruas é muito pouco. Espero que se corra atrás de recursos, porque já está quase findando o ano e 5 ruas só para esse ano é pouco, mas seria esse o detalhe. Mais um minuto, vossa excelência concluir. Vereador Adriano, agradeço ao seu aparte e vossa excelência sabe, tanto quanto eu, a dificuldade financeira que o município herdou da administração passada. Portanto, nós temos que trabalhar de acordo com as nossas forças, de acordo com as possibilidades. O importante destacar aqui é o seguinte, tanto nessas ações que eu aqui destaquei, como nas ações de inaugurações, o prefeito está fazendo e pagando a conta. Isso é importante, porque fazer uma obra com recursos do Estado e do governo federal e deixar a contrapartida do município, porque sempre tem a contrapartida do município. Tem que fazer e pagar a conta. Isto é muito importante. Isto é muito importante. Assim como as simples ações lá, no cotidiano, lá na casa de cada um cidadão, tem que fazer e tem que pagar o pedreiro. Não é verdade? É assim que funciona também a administração pública, com responsabilidade, fazendo jus, fazendo jus à confiança de cada eleitor, de cada blumenauense ao nosso prefeito e também, por que não dizer a todos os vereadores que aqui estão. Muito obrigado.